Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Amanda e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar gravando pra vocês um videozinho de compras de doces que eu vou estar saindo pra estar fazendo agora. Só que antes vamos conversar um pouquinho, vou estar falando algumas coisinhas aqui da mercearia, algumas mudanças que eu estou pretendendo fazer aqui pra dar uma melhorada nas coisas. Então eu vou mostrar pra vocês. Então, vem comigo, bora lá! Uma partezinha que eu vou estar modificando, ó. Essas partes aqui, ó, que é essencial, né? Tepilha, essas coisas assim, não. Lâmpada, não. Mas essas coisas assim, descartável, como pratinho, né? É, guardanapo, aquelas coisas ali de baixo, ó. Eu vou estar dando uma parada de vender por enquanto. Eu vou estar investindo em outros produtos novos, tá? Porque isso ali tá bem parado mesmo. Não tá saindo quase nada. A cada dois, três meses só que tá saindo uma coisinha. Então, você vê que não estou nem comprando mais. Estou esperando acabar mesmo pra estar investindo em coisas novas, tá? O sabão em pó vai chegar. O sabão em pó é essencial, não pode faltar. Mas dessa prateleira aqui pra baixo, eu vou estar tentando me renovar. Tô tentando pensar numa ideia no que eu posso colocar ali. Tô querendo comprar shampoo, mais desodorantes, outros tipos de coisa. Investi na parte de limpeza essencial ali, tá? Que eu até vendo umas coisinhas assim, ó. Tá vendo? Sabonete, mas bem pouquinho. Agora eu vou estar querendo investir mais em outras marcas diferentes. Outros tipos de sabonete, shampoo que eu não vendo. Outros tipos de coisa que essas coisas aqui não são minhas, tá, gente? Essa aqui é da minha irmã, que ela pediu pra colocar aqui. Aí eu deixo aqui pra vender, pra ajudar ela, que eu trabalho com Natura. Aí essa partezinha aqui, eu quero investir em coisas novas, tá? Comenta aqui no vídeo o que você acha também que eu posso estar investindo aqui. Que eu vou estar olhando vídeo por vídeo e respondendo a todos vocês, tá? Você falou que tá vendendo super bem, agora você vai ter que praticamente tirar uma prateleira, gente. Graças a Deus, as coisas aqui na Mercê, elas estão vendendo super bem. Só que outras coisas, essas coisas aqui, não estão tendo uma boa saída. Então, quando isso acontece, a gente tem que se renovar, buscar coisas novas pra poder de tudo estar vendendo muito bem. Não uma parte só de mercearia, não uma parte só de biscoito, não uma parte só de bombonieto. Tudo tem que estar vendendo muito bem. Então é bom a gente estar sempre se renovando, buscando coisas novas pra poder estar vendendo de tudo sempre, tá? Então essa parte aqui, ó, em breve eu vou estar mostrando pra vocês o que é que eu vou fazer nessa partezinha aqui, tá? Aqui são as partes dos desinfetantes, as partes aqui vão continuar, detergente tem até que comprar. Essas aqui também porque vende. Mas, ó, essas partes de baixo que são papel higiênico, que fica lá em cima, eu coloquei ali porque tá, tá vendo? Tá sem, vai ficar um buraco feio. Aí eu coloquei a parte do papel ali, mas tô querendo também tirar e botar outros produtos novos ali. A parte de bebida quente também deu uma parada legal. Eu tô querendo aqui essa parte aqui que eu sempre quis colocar essa prateleira toda aqui de bebida quente. Eu tô querendo investir em outra coisa também. E, ó, aqui tá como que tá os doces. Eu tô saindo agora pra repor. Doce de pote praticamente não tem nenhum. Doce de amendoim, cabeça de abóbora. Doce de amendoim, doce de abóbora, essas coisas não tem. Eu vou tá saindo agora pra comprar, ó. As balas também. Oi. Mercadorias aqui também da EBD, ó. Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês. Chegou esse packzinho de Red Bull, que eu vendo a 7 reais cada um. Eu também tô trocando a marca do suco. Eu trabalho com a marca Fresh e a marca Tang. Eu tô mudando pra Mid. Ó, aí chegou mais uns sucos aqui, ó. Da Mid. Chegou 6. Chegou 7 sucos da Mid. Aí agora eu comprei acho que mais 5 pra poder tá completando os sabores que tá faltando, ó. Tem 4, tem 6. Aí são 6, tá? Eu até tirei aqui porque eu tava registrando. É caju que eu comprei, goiaba, morango, abacaxi, jabuticaba e de tangerina, tá? As caixinhas estão aqui. Já tá tudo lançado no sistema também. Eu comprei esse tempero aqui de alho e sal que estavam me pedindo. Trouxe 6 desse. Vou colocar 3 reais, tá? O suco venda 1 real cada um. Aqui são 2 packzinhos de tic-tac. Desse aqui de frutas. E o outro aqui de morango, ó. É o único que tá faltando ali. São esses 2. Aqui é uma caixa de miojo de galinha caipira. Vem com 50, eu vendo a 2 reais, tá? O tic-tac também eu vendo a 2. E aqui são 10 miojos de tomate, que eu vendo a 2 também. E aqui são 12 maionese quero em sachê. Essa aqui eu vendo a 2,50, tá? Cada maionesezinha dessa. Foi o que chegou agora. Tô esperando a Coca-Cola também trazer os produtos que eu pedi. A Coca-Cola tem demorado bastante pra me entregar. Já faz 7 dias que eu pedi e ainda não chegou. Já mandei mensagem pro vendedor também. Ele falou que deve estar estourando por aí. Essas refrigerantes aqui que eu tenho aqui, eu tive que ir num depósito. Comprar pelo menos uma malinha de cada. Porque eu tava sem nada. Aquilo ali só tava só o buraco. E acho que é isso. Esse foi o valorzinho das compras de hoje. R$389,44. Tá tirando aqui, ó. Pode tirar. Vou colocar no chão. Já tá filmando aqui pra vocês, ó. Eu trouxe bis de chocolate. Eu acho que são 6. E 5 de chocolate branco. Deixa eu colocar aqui. Já nem tirei da caixa ainda. Aqui é milho de pipoca de micro-ondas. Eu trouxe 5 de cada. De manteiga. Esse de bacon. E 5 do natural. Que tá aqui por baixo em algum lugar também. Aqui, ó. Natural. 5 também, ó. Deixa eu tirar. Aí aqui é TNT. Esse milho de pipoca eu vendo a R$3,00 de cada um. Aqui são os TNT e a caixinha. Esse TNT eu vendo a R$25,00. O Babalu também a R$25,00. Deixa eu tirar. Ó, mais TNT aqui. Gosto de tá trazendo sempre diferente. Que as crianças gostam. Desses tipos de novidade. Aqui é uma caixa de trento. Que eu vendo a R$1,70. Desse branco aqui com cookies. Aqui é mais BIS. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Aqui é uma caixa de paçoquita. Eu acho que vem R$50,00 nessa caixa, se eu não me engano. Aqui, R$50,00 de unidade. Eu vendo a R$0,50 cada um. Aqui é outra caixa de trento. Que eu vendo a R$1,70 também. E é do preto. Aqui agora são aqueles potes de doce. Aqui é o de... Pé de moça. Acho que não sei o nome. Aqui é o pé de moleque. Esse aqui é o de... Bananada. Aqui é o doce de amendoim. Aqui é o de geleia. E esse aqui é o de... Abóbora. Eu vendi pra R$1,50. Tem mais doce ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui são... Os biscoitos da fofura que eu vendo a R$1,50. Daquele pequenininho ali, ó. Trouxe desse. Desse daqui é o único que tinha lá. Aqui são balas. Pacotinho de bala de bolete. Que eu vendo a R$0,10. Iogurte. Hortelã. Esse aqui é pirulito. Que eu vendo a R$0,25. De café. Que aqui sai bastante. E de maçã verde. E aqui em cima são as plutonitas. Essa aqui é a dentada ardente. Que eu vendo a R$0,25. Baba de bruxa. A zumbi, né? Que é língua ácida. E a cabeça de abóbora. Ficam todas aqui, ó. Já já vou arrumar. Vou tá mostrando tudinho pra vocês como que ficou. Não consegui gravar dentro da loja. Porque a loja já tava cheia. Geralmente eu gravo e mostro. Já eu mostro tudinho pra vocês, tá? Deixa eu tá finalizando esse vídeo pra vocês. Mostrando pra vocês como que ficou, ó. Aqueles doces de pote ficaram lá em cima, ó. Troquei o preço pra R$1,50. Cada um. Os tic tacs, ó. Os fines. E as balas aqui embaixo, ó. Alguns chocolates ficaram aqui em cima. Ó. Esse aqui eu nem mostrei pra vocês. O lançamento chegou dessa barra também. Ó. Ficou desse jeito aqui. O cacho bicho também fica aqui em cima. Ó. Aqui fica o Kinder. O Ferreiro Rocher. Eu gosto dos chocolates em cima do balcão. Que dá uma ótima visão e vende bem desse jeito. Gosto de tá sempre fazendo rodíziozinho em cima do balcão. Que fica bem legal as coisas pra sair, ó. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Os biscoitos ficaram ali. Os restantes, ó. Tá do mesmo jeitinho que eu mostrei hoje cedo pra vocês, ó. A messearia. Tá um barulhinho de fundo que meu marido tá fazendo uma obra ali atrás. Aí fica um barulhinho de obra que tá mexendo na pá. Então, esse foi o videozinho de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E até a próxima.